Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Esconda-me em ti Esconda-me em ti Nas asas do seu amor Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Tens um nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Esconda-me em ti Quando Deus desce na terra Qual é o som? Qual é o som? Quando Deus desce na terra Qual é? Qual é o som? E esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Vamos, vamos E esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta E esse é o som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Ei! Vamos lá! E esse é o som E esse é o som Do lado de dentro Eu abro a porta Do lado de dentro Amor! Amor! E esse é o som E esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta E esse é o som E esse é o som O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta